Tu és a resposta, Jesus, diga, escuta, tu és a resposta, Jesus, meu Deus é Deus, Deus Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Declare, diga, meu Deus é Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem eu brigou Não há, e outro igual, não há Cante, diga E outro igual, não, quem pode adorar dizendo que ele estará Isso eu adoro Não há, e outro igual, não há Tchau.